Entrada de setenta e nove, cozinha de aço completa com balcão, quinze vezes sem entrada de cento e vinte e nove. Todo o restante do estoque de móveis em quinze vezes sem entrada e sem juros. Ideal Móveis, vinte e dois anos, transformando sonhos em realidade. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Arroz Primavera, tipo uns cinco quilos, quinze e oitenta e nove. Repolho, três e noventa e oito quilo. Carne bovina, frigor, lagarto, corte vinte e seis e oitenta ao quilo. Batata Monalisa, três e noventa e oito quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal, nutriza, sete e noventa e oito quilo. Alho, dezoito e oitenta ao quilo. Sota e quinta para todas as lojas. Participe da promoção Moedas da Sorte do supermercado Irmãos Gonçalves. O mundo alcalino está com uma super novidade. A Soda Streams, que é uma máquina com tecnologia fabricada em Israel, a número um do mundo em gasificação de água. Com essa máquina, você controla o nível de CO2, que é superior e melhor do que essas derrafinhas de água com gás que se compra por aí. E melhor, com a Soda Streams, você faz na sua casa várias bebidas diferenciadas, como a soda italiana e drinks. Ah, aqui no mundo alcalino, você encontra também o xarope de lute, para você preparar sua soda e drinks aí na sua casa. Tem mais de dez sabores, inclusive o zero açúcar, sendo mais saudável para você e sua família. Você pode substituir o refrigerante por uma bebida bem mais saudável. Bacana, né? Eu amei essa novidade. E você, quer conhecer? Temos uma equipe que vai até você. Entre em contato aqui e agende uma visita. Ou venha até a loja. O mundo alcalino proporciona mais saúde para a sua vida. Estamos aqui, na Avenida Capitão Castro, 3397, no centro de Vilhena. Rondon Capitão Castro Você também está cansado de pagar um absurdo na sua conta de energia? A Solar Max é uma empresa consolidada com milhares de projetos e instalações pelo Brasil. Inclusive aqui no estado de Rondônia. Lembrando que a Solar Max é a única empresa que te dá 25 anos de garantia. Entre em contato comigo agora e solicite o seu orçamento sem compromisso. Você vai se surpreender. Última, última e definitiva semana do Circo Kroner. Últimos dias de conferir esse mega espetáculo. Somente até o dia 24 de julho. Terça a sexta, às 20h30 horas. Sábado, 18h20. E domingo, último dia, às 16h e 18h. Internacional Circo Kroner. Você vai se surpreender. Que personalidade te define como homem? O mais tranquilo, que prefere manter as tradições? Ou o mais aventureiro, que gosta de novos desafios? Seja qual for a sua personalidade, todo homem adora se sentir bem consigo mesmo. E aqui no seu oziel, você pode escolher o estilo ideal para você. Oferecemos um serviço de qualidade, com profissionais capacitados e utilização de técnicas avançadas. Mais do que corte de cabelo e barba, valorizamos o seu bem-estar. Com um espaço amplo e agradável, opções de entretenimento, além de uma sessão com diversos produtos, para você manter uma rotina de cuidados essenciais. Temos duas unidades em Vimena, para melhor atender. O seu estilo é seu oziel barbearia. Vimena, 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 Vimena. Bom dia, está na hora de partilhar coisas boas com você. Agora todas as manhãs temos um encontro com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você. Olá, Vimena, bom dia, bom dia pra você. Uma ótima terça-feira. E a gente começa por aqui com mais uma edição do nosso partilhar nessa manhã gostosa de terça-feira pra você, viu? Nosso WhatsApp pra você interagir comigo é o 99911-4456. Hoje nosso partilhar está recheado de muita informação. Desde já conto com a sua participação, com a sua interatividade, através aí do nosso WhatsApp, viu? Já começo por aqui falando da programação do Scope Sabor, que está com tudo, está aí a todo vapor, né? Ontem mesmo teve ali uma oficina voltada para as merendeiras das escolas estaduais e municipais com o Dudu Fernandes, né? Onde ele pôde ensinar uma alimentação saudável, né? Como preparar alimentações mais saudáveis para as nossas crianças. E hoje, hoje, no nosso partilhar você vai conferir a oficina mini-chefe, tá? Que foi ministrado pela Thaís e essa oficina foi onde os pequeninos, de fato, colocaram aí a mão na massa, né? Confeccionaram um bolo. Então, daqui a pouquinho você já vai ver no nosso partilhar, que só está começando. Vamos juntos até 8 horas da manhã. Lembrando que a programação local, ela continua 11 horas com o programa Branca Livre, que segue até as 13 horas da tarde, combinado? Nosso partilhar só está começando, minha gente. Bom dia para você que está aí se preparando para encarar mais um dia de trabalho. Para você que está nas padarias da cidade, através do nosso YouTube, lá do nosso canal do YouTube, também no Facebook, né? Você que acompanha também a programação local aí através das plataformas. Uma ótima terça-feira para você, né? Vamos encarar esse dia de forma positiva, alegre, feliz e com muita gratidão, tá bom? Então, bora lá, porque é a nossa terça e o nosso partilhar só está começando, viu? Bom dia e eu volto já. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, coisas boas com você. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, eu tô vendo aqui no app, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e se precisar atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há trinta anos, especialista em consórcio. A Demicom. Precisando de reparos na sua rede elétrica? A WF Instaladora é uma empresa especializada em serviços elétricos com tudo o que você precisa em instalação residencial, fredial, industrial, alta e baixa tensão, sistema de aterramento, SPDA e ainda trabalhamos com sistema de incêndio abrangendo desde o hidrante até a comunicação. Aqui na WF você pode confiar. Temos profissionais capacitados para garantir serviços com qualidade e segurança. WF Instaladora. O melhor em serviços elétricos. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, um pão de queijo quentinho é irresistível a qualquer hora do dia. E aqui no Pão de Queijo, o autêntico, seu paladar vai se deliciar nas nossas opções de pães de queijos. Tradicionais, especiais, recheados, são sabores fantásticos que só de sentir o cheiro da água na boca. Visite-nos ou peça pelo Delivery Mutch. Pão de Queijo, o autêntico. Desfrute do sabor inigualável. Vem pro Festival de Móveis da Ideal Móveis. Toda linha em quinze vezes, sem juros e sem nada de entrada. Box Casal 1 e trinta e oito. Molas ensacadas, quinze vezes, sem entrada de cento e setenta e nove. Rolteiro, capelinha, quatro portas, três gavetas, quinze vezes, sem entrada de setenta e nove. Cozinha de aço completa com balcão, quinze vezes, sem entrada de cento e vinte e nove. Todo o restante do estoque de móveis, em quinze vezes, sem entrada e sem juros. Ideal Móveis, vinte e dois anos, transformando sonhos em realidade. Última! Última e definitiva semana do Circo Croner. Últimos dias de conferir esse mega espetáculo. Somente até o dia vinte e quatro de julho. Terça a sexta, às vinte e trinta horas. Sábado, dezoito horas e vinte e trinta. E domingo, último dia, às dezesseis horas e dezoito horas. Internacional Circo Croner. Você vai se surpreender. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Arroz primavera, tipo uns cinco quilos, quinze e oitenta e nove. Repolho, três e noventa e oito quilo. Carne bovina, frigor, lagarto, corte vinte e seis e oitenta ao quilo. Batata monalisa, três e noventa e oito quilo. Coxas e sobrecoxas congeladas, dorsal, nutriza, sete e noventa e oito quilo. Alho, dezoito e oitenta ao quilo. Só tem quinta para todas as lojas. Participe da promoção Moedas da Sorte do supermercado Irmãos Gonçalves. No Dentista da Família, você encontra profissionais qualificados em um atendimento de excelência. Oferecemos tratamentos de canal e gengiva, aparelhos fixos e removíveis, clareamento, limpeza, dentística restauradora obturação, próteses, raios X e cirurgias em geral. O Dentista da Família fica localizado aqui na Avenida Major Amarante, trinta e dois, trinta e dois, sala um. Dentista da Família, cuidando do seu sorriso. Touro Louco, a hamburgueria mais querida de Vilhena, agora está com novidades. Além dos lanches que são feitos de um jeito especial que vocês já conhecem, nós preparamos um cardápio diferenciado. Começando pelas entradas. E hoje escolhi para mostrar para vocês o prato Camarão Coco Louco e também o bolinho de carne de sol. Tem os pratos principais, que são os grelhados. Um deles é o Tibão Steves. Tem opções em massas. Hoje escolhi para mostrar para vocês o ravioli de lagosta, que é uma delícia. Ah, e temos as pizzas também. Escolhi o sabor nordestino, que é bem recomendado. E para finalizar, é o lanche carro-chefe da casa. Também a novidade, que é o filisteio. Vale ressaltar que o cardápio é preparado pelo chefe de cozinha Elvis Simeone, que tem 16 anos de experiência, já atuou nos Estados Unidos e trouxe para Vilhena uma culinária mediterrânea. Toro Louco, Oficina da Fome aqui, na Avenida Barão do Rio Branco. Estamos aguardando por você. Se vai construir ou reformar o endereço certo é na PNAC Materiais para Construção, onde o seu dinheiro rende mais. Aproveite os preços baixos que preparamos para você. Somente à vista e enquanto durar o estoque. Top 10 da PNAC é assim, cheio de ofertas. Na PNAC, seu dinheiro rende mais. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você. Já de volta com o nosso Partilhar, minha gente. Nosso WhatsApp segue na tela, 99911-4456. Se eu espirrar aqui, vocês não se assustam ou não, viu? Porque eu já acordei com uma espirradeira e eu me nego a aceitar que isso seja gripe. Viu, meu diretor? Porque eu estou na base da vitamina C. Então, eu prefiro acreditar que é devido a esse tempo seco, e causa alergia. Enfim, né? Mas é uma espirradeira, gente, que eu não sei de onde vem. E você aí? Como é que está encarando esse tempo seco, né? Está bebendo bastante água? Já colocou um umidificador aí na sua casa, na sua sala, né? Para a gente ir se cuidando, né? E se prevenindo. Ontem mesmo, lá no bairro onde eu moro, hum, aquele fedor de fumaça. Aí eu já fico me perguntando, ô meu Deus, onde é que já está pegando fogo, né? Para ajudar, para piorar, né? Porque, sinceramente, esse tempo judia demais. Gente, olha, daqui a pouquinho vocês vão ver como foi a oficina mini-chefe no Cicó do Sabor, que eu prestigiei aí nessa semana, tá? Porque agora vamos de novidades, vamos de promoção, vamos falar de coisa boa, partilhar coisa boa com você, falar do supermercado dos Irmãos Gonçalves. A novidade é, QR Code, que agora você pode fazer as compras aí na sua casa, olha só, para facilitar a sua vida, tá? Você pode espelhar aí o QR Code e conferir todas as promoções. Já faça uma lista aí, dona de casa, que está aí assistindo partilhar, não tem como ir no mercado hoje devido à correria, né? Criançada está de férias, a bagunça geralmente aumenta em casa, não é verdade? Pois é, já aproveita aí as condições especiais que o Irmãos Gonçalves tem para vocês. Olha aí, ó, você pode conferir as ofertas de terça à quinta-feira, gente, disponível, olha que facilidade, né? Olha como que ficou muito bacana para você fazer as compras aí na sua casa, tá? E eles entregam até você. Mas, se preferir sair de casa, né, passear um pouco, você pode ir até o supermercado dos Irmãos Gonçalves, que fica localizado ali na Avenida Jossato, no Jardim Eldorado. Agora vamos de promoção? Confira! Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Arroz primavera, tipo uns 5,15,89. Repolho, 3,98 kg. Carne bovina, frigor, lagarto, corte, 26,80 kg. Batata monalisa, 3,98 kg. Roxas e sobrecoxas congeladas, dorsal, nutriza, 7,98 kg. Alho, 18,80 kg. Só tem quinta para todas as lojas. Ah, e tem também a promoção Moedas da Sorte, né? Você pode estourar o seu porquinho aí na sua casa. Ah, e tem gente que guarda as moedinhas no litro de refrigerante. Conheço uma pessoa que guarda as moedinhas no litro de refrigerante, né? Então aproveita e participe aí da promoção Moedas da Sorte, lá nos supermercados Irmãos Gonçalves. Meu diretor, vamos acompanhar agora os destaques da semana e do Festival Cicope Sabor aqui em Vilhena? Para ver quais são as próximas programações, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer, viu, gente? Tem muita coisa para rolar no Cicope Sabor e a gente vai conferir agora com ele, Joel Jonas. Veja. Olá pra você que está ligado na TV Alamanda Vilhena, canal 11.1. Já está acontecendo Cicope Sabor, entrou aí na sua terceira semana e nós vamos conversar com a Aline agora para ver os destaques desse festival que tem sido um sucesso. Muitas pessoas já passaram por aqui, mas ainda tem um cronograma muito extenso aí de ações, de eventos que as pessoas podem vir aqui e aproveitar, né Aline? Isso, essa semana a gente está recheado aí de atividade, né? Hoje nós temos o Cine Solário, né? Com a exibição do filme Sushi à Lá Mexicana. É um evento bem legal, o Cine Solário é um evento aberto à comunidade, é gratuito. Então é um cinema ao ar livre, uma coisa bem diferente assim, né? Para o pessoal convidar aí, vir com a família, vir com amigos. Tem pipoca grátis, então pode trazer a bebida que quiser. Pessoal que quiser vir, né? Pode ficar à vontade, às 19 horas, aqui no CTC Scope Crede Sul. Amanhã, quarta-feira, a gente tem a aula show do tambaqui ao molho de café e a degustação de café. Então o Marcelo, que é da Emater, ali da região da Zona da Mata, e o Juan, que é o presidente da Caferon, que é para um jantar especial, para um aniversário. Então é bem legal. No mesmo dia a gente vai ter a primeira edição, a primeira apresentação do pessoal de bonecos, né? O teatro de bonecos, né? Com a Trupe Sola Gasta. Eles vão apresentar um teatro contando histórias indígenas aqui da região. Então é bem legal também, os ingressos estão sendo vendidos aqui no CTC Scope Crede Sul. Na sexta-feira a gente tem uma aula show com a chefe Kali Maracayá. Ela é uma chefe indígena, ela já participou aí do Masterchef como convidada. Ela é da comunidade Terena, lá de Mato Grosso do Sul. Então ela vai vir especialmente aqui no Scope Sabor, vai apresentar um prato indígena bem legal. Então as inscrições também estão com a promoção solidária. Então a pessoa liga aqui no número 3616-6153, faz a sua inscrição e no dia traz um quilo de alimento, né? Esses alimentos, eles vão ser doados aqui para entidades filantrópicas aqui da cidade. Então tá bem legal. No domingo a gente tem o Tem Criança na Praça, que é um evento para as crianças. Então vai ter pula-pula, vai ter piscina de bolinhas, pipoca, algodão doce, tudo gratuito para a criançada vir aqui e se divertir. No Tem Criança na Praça a gente tem a Corrida de Bebês, né? Que são bebês que engatam ali competindo, né? E pode ganhar até 300 reais. Então as inscrições para a Corrida de Bebês são feitas também pelo telefone 3316-6153. Crianças que engatiam, né? Bebês que estão ali nessa fase, ali, podem participar. E esse ano a gente tem uma grande novidade, que é a Corrida de Velocípede. Então as crianças ali que já estão numa fase já andando, naquelas motoquinhas, quiserem participar, também pode ligar e fazer a inscrição. É gratuita a inscrição, né? Quem quiser vir assistir também, né? Trazer os filhos para participar do Tem Criança na Praça, pode vir aqui no CTC Scobre Crede Sul. Todas essas aulas shows a gente pede para ligar, né? E fazer a inscrição. Olha só que bacana. Então você que está nos assistindo, viu? É a programação dessa terceira semana, o Cicobre Sabor, que está acontecendo aqui no município de Vilhena. É um festival aí gastronômico e cultural que já é um sucesso. E esse ano tem muita coisa para você aproveitar ainda. Com imagem de Anderson Ferreira, Joel Jonas, para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena. Está aí, gente. Obrigada, Joel Jonas. Daqui a pouquinho você vai conferir como foi a oficina mini-chefe. E ontem eu também estive ali no Cicobre Sabor, acompanhando uma oficina voltada para as merendeiras, tá? Aqui das escolas estaduais, municipais, com o Dudu Fernandes, o chefe de cozinha Eduardo Fernandes. Onde ele pôde falar da importância, né? Da alimentação, da escolha da alimentação mais saudável aí para as crianças, tá? Bom, já estou aqui tomando meu café. Oi, meu diretor. Você está... Ah, tem os banners? Coloca aí então enquanto toma meu café. Pronto, aí, ó. Deixa eu ver. Esse aí vai ser dia 21 de julho, às 19 horas. 23 de julho, às 19 horas. E dia 30 de julho também, às 19 horas, tá? Olha só, gente. Essa é a programação, o workshop vai ser dia 21 de julho, às 19 horas. Oficina Mesa Posta com a Olivia Bagattori, ela que é especialista em decoração, né? De interiores, paisagismo, cerimonial e design de festas, tá? O ano passado eu participei, adorei, viu? A experiência. As inscrições, só 50 reais. No dia 22 de julho, aula show com a Kali Macaia Nogueira, também que é chefe de cozinha. Nossa, gente, que legal. As inscrições são um quilo de alimento não perecível, tá? Vai ser no Espaço Gourmet, no CTC do Cicobi Crédito Sul. Muito legal mesmo. Pode passar pra próxima. No dia, cadê? Dia 24 de julho, 9 horas da manhã, essa também eu vou prestigiar. Tem criança na praça. Primeiro lugar pode levar aí, ó, 300 reais. Segundo lugar, 200. E terceiro lugar, 100 reais, tá? No dia 27 de julho, aula show com o Júnior Marinho, também, que é chefe finalista do Mestre e do Sabor 2020. Nossa, que chique, né? Um quilo de alimento não perecível também, gente, pra você se inscrever. E amanhã, meu diretor, eita maravilha, nossa, gente, aula show. Então, aqui é um molho de café, mais degustação de cafés robusta com ele, Marcelo Lopes e João Travazinho. Sabe o que eu acho engraçado? Essa aí o Joel Jonas vai, né? Acho que agora ele pensou, não, a Kézia toda vez vai lá fazer receita com o Pedro, experimenta pratos diferentes. Dessa vez eu vou. Quem vai experimentar esse prato amanhã vai ser ele, viu? Joel Jonas, mas é claro que eu vou estar trazendo pra vocês também aqui no Partilhar, tá? Gente, e olha só, tem os pratos regionais que foram preparados carinhosamente justamente pra essa edição do Sicópio Sabor, tá? Que estão aí disponíveis nas cafeterias, nos restaurantes, nos bares da cidade. Pra você saber, é só você baixar o aplicativo do Sicópio Sabor ou dar um pulo lá no site pra você ver, tá bom? Quais são os pratos que estão concorrendo? Então, confira, porque, gente, olha, é um prato mais gostoso que o outro, tá bom? Vale a pena. Meu diretor, vamos falar da Planeja de Viagens? Que oferece ótimas condições pra você viajar, pegar umas férias, pegar umas praias, conhecer lugares diferentes, que coisa boa, né? Aproveita, Planeja de Viagens, aqui mesmo, da TV Alamanda, viu? Uma empresa de credibilidade. Pode confiar. Veja. Felicidade é viajar pelo mundo afora. Eu quero ser feliz, eu quero ir agora. Com conforto e toda segurança. Planeja de Viagens, eu vou viajar. Planeja de Viagens, nessa com certeza eu posso confiar. Telefone 699-8108-7195. Planeja de Viagens, você sonha, a gente planeja. Está aí, gente, Planeja de Viagens, você sonha e a gente planeja. Quero mandar um bom dia especial aqui pra Débora. Oi, Débora, moradora lá do Setor 13. Bom dia pra você, tá? Pra todos os moradores aí do Setor 13. Obrigada, viu? Pelo carinho da audiência. O nosso WhatsApp segue aqui na tela pra você interagir comigo. 999-11-4456. Pra você que ligou a TV agora. Tá de olho aí na programação local. Bom dia. Uma ótima terça-feira pra você, viu? Eu sigo aqui até 8 horas da manhã e a programação da TV Alamanda Vilhena dá continuidade 11 horas com o programa Branca Livre, que segue até as 13 horas da tarde. Mais um recadinho. Falar da DM com o consórcio. E aí, seu sonho, sua meta. Até o final do ano, qual é? Comprar sua casa, trocar de veículo, comprar um carro novo. Não sei, fazer uma cirurgia plástica. Ontem, eu até tava, eu com os amigos, tava até comentando sobre esse assunto, né? Dá uma melhorada na autoestima. Por que não? Hoje em dia tem até consórcio pra isso, né? Sim, se tá precisando aí de recursos financeiros pra atingir o seu objetivo, saiba que você tem a DM com o consórcio, hein, Vilhena? Veja. Até quando você vai se conformar em bancar uma das taxas de juros mais altas do planeta? Pra no final de um financiamento pagar por três, mas ficar com apenas uma casa. Sei não, parece errado. Que tal olhar um pouco mais pro lado? Até quando você vai achar que consórcio é só pra quem não tem dinheiro? Pense bem. Um especialista na área pode ser um grande parceiro. Até quando você não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Com consórcio, você pode variar seus rendimentos. Também pode planejar quando quer se aposentar. Ou mesmo imaginar em qual país meu filho vai estudar? Até quando você vai acreditar que pra ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online? E se precisar, atendimento presencial? Se o assunto é consórcio, até quando você vai esperar pra falar com os especialistas no assunto? Uma única marca há 30 anos, especialista em consórcio. A DM com. Está aí a DM com o consórcio em Vilhena. Entra em contato no 981 15 79 53. Oi, dona Nadir. Bom dia, dona Nadir. Uma ótima terça pra você. Ela colocou aqui. Bom dia, Kézia. Estou assistindo compartilhar. Você está linda, maravilhosa. Obrigada. Um abraço pra você e pra toda a sua família. Pra Lu, tá bom? Um forte abraço pra vocês. Bom, meu diretor. Vamos pra um intervalo comercial. Vou tomar uma água, porque o café eu já tomei, né? Então agora eu vou ali dar uma hidratada, tomar uma água. Faça isso você também. Eu não deixo de beber água. E daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo comercial, a gente vai conferir como foi a oficina mini-chefe que aconteceu no Sicopa Sabor, que eu estive por lá. Eu quero trazer pra vocês. Tá? Enquanto isso, vai participando, vai interagindo, mandando foto, mandando bom dia. Gosto de colocar o seu recadinho aqui na tela, no 99911-4456. É rapidinho, volto já. Com o atendimento humanizado, o Instituto dos Óculos tem como foco fazer você e sua família economizar, além de oferecer produtos de qualidade com preços reduzidos. O Instituto dos Óculos conta com técnicos especializados, visando o cuidado na fabricação de suas lentes, garantindo sempre o melhor para você. O Instituto dos Óculos fica em Vilhena, na Avenida Major Amarante, na esquina do semáforo com telão. Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. Algumas peças são essenciais em nossa cozinha. E é por isso que a Urca Utilidades Domésticas está sempre trazendo variedades com peças originais e funções exclusivas. Copo de liquidificador original, ampolas para garrafas térmicas, peças para panelas de pressão, hélices para ventiladores, jarras para cafeteiras originais, peças para fogões, além de copos e garrafas originais. A sua casa fica mais completa com a Urca Utilidades Domésticas. Sua casa mais feliz. No restaurante Conveniência Catarinense, você experimenta a alta gastronomia com ingredientes regionais, além de lanches e salgados caseiros na Conveniência. Restaurante Catarinense, anexo ao posto. Saída para Porto Velho. Felicidade é viajar pelo mundo afora. Eu quero ser feliz, eu quero ir agora. Com conforto e toda segurança. Planeje viagens. Eu vou viajar. Planeje viagens. Nessa com certeza eu posso confiar. Telefone meia nove nove oito um zero oito sete um nove cinco. Planeje viagens. Você sonha, a gente planeja. Posto Catarinense tem credibilidade, aditivando solidariedade. Posto Catarinense tem o programa de fidelidade. Você abastece e acumula pontos com muitos brindes à disposição. Posto Catarinense, excelência e inovação. Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho. E na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Parque Shopping Vilhena. Posto Catarinense, movendo felicidade. Posto Catarinense. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Todo dia é mais barato no Irmãos Gonçalves. Olho de soja, Vita Livre, Pet 900ml, sete noventa e nove. Laranja, dois e noventa e oito quilo. Carne bovina, frigor, lagarto, corte vinte e seis e oitenta ao quilo. Alho, dezoito e oitenta ao quilo. Refrigerante Guaraná Tuchal Achamp, dois litros, três e cinquenta e oito. Uva Benitaca, oito e noventa e oito quilo. Só tem quinta para todas as lojas. Acesse agora, www.irmãosgonçalves.com.br sem assentos. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e se precisar atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há trinta anos, especialista em consórcio. A DemiCom. Toda pessoa merece usufruir de um ambiente aconchegante e moderno. E é o que nós, da Poline Estofados, temos a responsabilidade de oferecer, através de produtos de qualidade e sofisticados. Somos uma empresa diferenciada, com fábrica própria e uso de produtos selecionados de primeira linha. Além de termos um espaço feito para proporcionar uma experiência única e prazerosa. Poline Estofados. O conforto e a qualidade que você e sua família merecem. É hora de trocar seus móveis e eletros. Vem pra Nova Lar. Ofertas para sua casa em doze vezes sem juros e sem entrada no carnê. Cozinha Color Mac 3 peças. Só doze vezes sem juros de oitenta e nove e noventa. Lavador Electrolux catorze quilos. Por doze vezes sem juros de duzentos e trinta e oito e noventa. Smart TV Samsung quarenta e três HDMI USB. Apenas doze vezes sem juros de duzentos e setenta e nove e noventa. Ofertas para sua casa em doze vezes sem juros e sem entrada no carnê. É na Nova Lar. Compre também pelo site. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você. Já estamos de volta com o nosso Partilhar. Nosso WhatsApp pra você participar comigo é o 99911 4456. Meu diretor, vamos conferir então, gente. Porque olha, foi uma delícia, viu? Foi muito bacana ver os pequeninos lá fazendo bolo, confeitando, todo mundo feliz, né? Colocando aí a mão na massa, tá? Foi a oficina mini-chefe que aconteceu no Cicope Sabor na última quinta-feira. Veja. Gente, hoje foi a vez dos pequeninos colocarem a mão na massa de fato aqui no Cicope Sabor, viu? Com essa mini-oficina mini-chefe que eles estão oferecendo. A Thais, que é a professora confeiteira, é ela que está auxiliando e ensinando essas crianças na ocasião. Conta pra mim, já tem várias edições que você participa, né? Eu mesma já é a segunda vez que eu venho. Várias. Na verdade, o Cicope Sabor é a quinta edição já e desde a primeira estou participando. Antes eu participava com a auxiliar, que era a professora Adriana, que vinha de Porto Velho, que na época a gente trabalhava no Senac, e o Senac tinha uma parceria com o Cicope e vinha ser professora. Acabou que daí ela me deixou responsável e eu peguei gosto pela coisa e estou até hoje. Dois anos foi com ela e depois eu tomei frente dessa questão dos mini-chefe pelo Senac. E como é que é pra você ver tantas crianças apaixonadas, sabe? Por cozinhar, por cozinha, confeitaria, receita. Como é que é isso pra você? Menina, pra mim é muito gratificante, porque assim, é uma profissão, eu sou suspeita a falar, é encantadora e eu vejo as crianças com esse entusiasmo todo, aprendendo. E eu lembro que ano passado teve um menino, até depois que ele começou a fazer umas lives, e daí ele mostrava a minha receita, daí os pais dele tinham uma loja de produtos de decoração, daí ele colocava os brigadeiros lá e aquele brigadeiro que eu aprendi. Então incentiva as crianças a ajudar as mamães em casa, a talvez uma profissão, ou receber um amigo, ou fazer essa oficina em casa no aniversário, que a gente usa bastante. Então assim, eu fico bem feliz que as crianças tenham um amor que eu tenho por essa profissão também. Muito bacana, gente. Esse cobre sabor está acontecendo, você que queira ficar por dentro das programações, já acesse o site aí agora mesmo, já se programe pra você participar também. Gente, esse é o momento em que as crianças, com o auxílio das professoras, estão confeitando o bolo que elas fizeram. Bom, a massa já está pronta, agora vocês vão confeitar. Qual que é a parte mais difícil pra você, Gabriele? Eu acho que é pra colocar o recheio. Sim, porque, sei lá, pra ir espalhando ele. Você já cozinha em casa? Ou você gosta, mas não cozinha em casa e aproveitou a oportunidade de estar aqui hoje? Eu gosto de cozinhar em casa, mas a minha irmã, ela não deixa eu mexer com fogo. Então hoje é uma boa oportunidade pra você, de fato, colocar a mão na massa, né? Sim. E o que você recomenda pra criançada que está assistindo? É legal? Vale a pena participar? Sim, vale a pena muito. Gente, eu fiquei impressionada com a maestria da aluna Ana confeitando o bolo. Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Já deu pra perceber que você já faz isso em casa, né? É, eu gosto muito de cozinhar, já fiz vários bolos em casa, gosto de fazer torta também. A mamãe que ensina, que incentiva você? Também, mas eu olho bastante receita na internet. E o que você achou, assim, hoje? Qual que é a parte que você mais gostou de hoje? Ah, eu achei fazer isso, que eu nunca tinha feito antes, passar o chantilly, achei muito legal, vale muito a pena. Ai, Deus, tá vendo? E ela estava super concentrada, tá? Muito concentrada, ela focava assim, fez bem feitinho. Ai, gente, que legal, né? Criançada adoraram essa experiência. Viu só como vale a pena participar? Vale a pena, gente, quando tiver esses eventos assim, é bom, né? Pra tirar a criançada de dentro de casa, às vezes tira daquela bolha, né? Que, infelizmente, os próprios pais mesmo colocam. E agora, férias, criança vem cá, meu Deus do céu, não tem o que fazer, fica energia demais pra gastar. Tem que estar aproveitando aí esses eventos, né? Voltados para as crianças pra aproveitar. Nosso WhatsApp é o 99911-4456. Pra você interagir comigo, tirar foto do cafezinho, tá? Então, bora lá, bora participar comigo, me manda um oi aí, um bom dia. Daqui a pouquinho, aqui no Partilhar, a gente vai ver que a produção de leite, que mesmo com a pandemia, os agricultores vêem produção quadruplicar após o emprego de tecnologias na propriedade, né? A tecnologia a favor do nosso amigo produtor rural. Daqui a pouquinho, a gente vai ver por aqui, tá? Enquanto isso, você aí vai interagindo através do nosso WhatsApp e a gente vai conferindo os recadinhos também. Porque agora eu vou falar do Instituto dos Óculos, o lugar que oferece óculos de qualidade a preços reduzidos de verdade. Veja. O Instituto dos Óculos, a loja onde você encontra diversos modelos de armações e lentes de qualidade. Somos revendedores autorizados das principais marcas do mercado com lançamentos frequentes. Modelos redondos, quadrados, ovais e tudo de mais moderno no mercado. Instituto dos Óculos está presente em vários estados. Aqui você encontra todos os lançamentos e modelos que fazem sucesso em todo o mundo. E olha que condição especial. Tem vários modelos com etiquetas vermelhas e verdes que estão com preços especiais. Instituto dos Óculos, o lugar que você encontra óculos de qualidade a preços reduzidos de verdade. Aqui na Avenida Major Amarante, bem na esquina do semáforo com o telão. Está aí, Instituto dos Óculos. Semana passada eu estive lá no Instituto dos Óculos, tá? E eu já vou partilhar com vocês, porque está rolando uma promoção, gente. Óculos solares, inclusive óculos de marca com proteção necessária para a sua visão, tá? De R$ 149,90 por R$ 74,90. Vários modelos, lindos, 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 tá? Então são óculos solares de qualidade, proteção necessária. Não vá comprar óculos de camelô, porque pode prejudicar a sua visão. Então compre um óculos que já ofereça essa proteção. E lá no Instituto dos Óculos tem. De R$ 149,90 por R$ 74,90, tá? A promoção está bombando. Se você precisa ir de um óculos solar, já aproveita. Passe lá na Avenida Major Amarante, no centro. E olha, as meninas, até porque a loja não autoriza, viu? Passar informação pelo WhatsApp, direct do Instagram, não pode, tá, gente? Passar orçamento. Então se você tem a receita em mãos, às vezes você quer saber valores, né? De armação, tem que ir na loja, tá? Não adianta mandar mensagem no WhatsApp, mandar ligar ou até mesmo mandar mensagem lá no direct do Instagram. Que infelizmente, devido às normas da empresa, eles não podem passar valores, tá? O ideal é você pegar ali a tua receitinha, dê um pulo lá no Instituto dos Óculos. O bom é que você já vai escolher um modelo, né? Aquele modelo que vai combinar com o formato do seu rosto. Você já vai escolher as lentes, tem várias lentes, né? Várias formas, qualidade, enfim. Então vá. Ali na Avenida Major Amarante, bem na esquina do semáforo, com o telão Instituto dos Óculos. Essa câmera tá funcionando, meu diretor? Oi. Essa daqui tá funcionando, essa câmera? Não, assim. Tá. É, então pula pra ela aqui, isso. Pronto. Olha, Casa do Chinelo, gente. A Casa do Chinelo é a loja que calça você com muito estilo e conforto. Bom, o mês dos namorados já passou, agora vem dos pais, né? Já agora é agosto. Pois é. Ó, lá na Casa do Chinelo tem opções pra presentear o seu papai também, viu? Tem vários modelos de chinelos, de várias marcas, são produtos originais. Sem falar das novidades, né, gente? Que chega toda semana, tem algo novo. Lá na Casa do Chinelo, a loja que calça você com muito estilo e conforto. Veja. Mês de ofertas e novidades aqui, na loja Casa do Chinelo. Chegaram novos modelos de papetes, croques e rasteirinhas. E separamos uma sessão com várias opções na promoção. Aqui você encontra chinelos, rasteirinhas, sandálias, sapatilhas com até 50% de desconto. Tem a sessão infantil, lindas galochas que estão super em alta. Tem a sessão masculina, feminina. É a loja que atende toda a família. Estamos localizados aqui na Avenida Major Amarante. Casa do Chinelo, a loja que calça você com muito estilo e conforto. Essa aí, Casa do Chinelo, ali na Avenida Major Amarante, 34 e 34. Tem o WhatsApp, viu? Agora a loja Casa do Chinelo já passa valores, já envia fotos, modelos, através do WhatsApp. É, Renata ligada no 220, meu amigo. Quando eu vou lá gravar, ela tá pra lá e pra cá, com o celularzinho na mão, passando aí as novidades, as promoções, valores, né? Através do WhatsApp, que é o 99911-565601. Gente, quero mandar um bom dia e um cheiro também pra Adriana. Oi, Dri. Lá do Salão Cida Carmo, ontem, gente, ela fez minhas unhas, que ficou lindo. Pula pra essa aqui agora, meu diretor. Pula pra essa aqui agora, que eu vou mostrar, né? Olha que linda. Amo essa cor. Vocês repararam que em vários merchanques que eu gravei, eu usei um blazer dessa cor aqui, ó. Laranja. Essa aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Olha a minha roupa. Que linda que ficou, né? Maravilhoso. Dri, um cheiro pra você. Obrigada, tá? Todo carinho. Sempre me atende quando eu preciso. Obrigada mesmo, tá? Meu diretor, vamos pra um rápido intervalo comercial. Mais um intervalo comercial pra gente tomar um café ou beber uma água. Enquanto isso, você vai participando comigo no 99911-4456. E logo em seguida, a gente vai ver como isso está acontecendo. Por quê? Mesmo com a pandemia, né? Agricultores vêem a produção de leite quadruplicar após emprego de tecnologias na propriedade. Mas como assim, Kézia? Como isso está funcionando? Calma, que daqui a pouquinho a gente vai entender logo após o nosso intervalo comercial. Volto já. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, coisas boas com você. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e se precisar atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca há 30 anos especialista em consórcio. A DEMICOM. Na Harmonize Clínica Especializada você encontra profissionais que atuam na área da odontologia e estética, harmonização facial, ortodontia, clínica geral, implante, prótese, clareamento zero sensibilidade. E agora temos a Odonto X, que realiza tomografia, radiografia panorâmica, documentação ortodôntica e demais exames de diagnóstico da odontologia. O tratamento completo em um só lugar aqui na Harmonize Clínica Especializada. Na Avenida Presidente Nasce, no três três dois dois meia meia vinte e oito. Felicidade é viajar pelo mundo afora. Eu quero ser feliz, eu quero ir agora. Com conforto e toda segurança. Planeje viagens. Eu vou viajar. Planeje viagens. Nessa com certeza eu posso confiar. Telefone meia nove nove oito um zero oito sete um nove cinco. Planeje viagens. Você sonha, a gente planeja. Tá na hora de aproveitar com a família e ir a um local completo. Na Lanchonete Sorveteria Que Delícia, você aproveita e pede sua pizza, caldo, lanches e porções. Depois conta com uma deliciosa sobremesa de sorvete ou açaí. Aproveite e venha conhecer a Lanchonete Sorveteria Que Delícia, localizada na Avenida Melvin Jones, mil setecentos e cinco. Ah, mas quero pedir no conforto do lar. É só acionar nosso disco entrega no nove. Oitenta e quatro quarenta e nove oitenta e nove sessenta e três. Quando eu cheguei aqui na Magras, eu estava pesando oitenta e seis quilos e setecentos gramas. Agora estou com setenta e um e oitocentos. Perdi quase quinte quilos. Eu posso dizer com toda certeza. Funciona. Você consegue emagrecer. Se você está com dúvida ainda assim, vem aqui na Magras, faz uma visita, que você vai se apaixonar. A Magras foi essencial na minha vida. Ah, eu me sinto linda, poderosa, maravilhosa. Antes eu nem conseguia olhar no espelho. Agora eu amo. Toda vez que eu passo, eu olho o resultado e acho incrível. Milhares de ofertas em doze vezes, sem entradas e sem juros no carnê. É pintando sete gazim com a APAI. Duplex Brass Tape, trezentos e setenta e cinco litros. Frost Free, doze de duzentos e oitenta e nove e noventa. Bicicleta Aro, vinte e nove, doze de cento e cinquenta e oito e vinte e cinco. Roupeiro, doze de cento e vinte e quatro e noventa. Ferro a vapor ou sanduicheira, apenas cem reais cada. E mais, acima de cem reais em compras, sete serão doados para a APAI. Boa ação que gera doação. É na Pintando Sete Gazim com a APAI. Rondon Cap, premiação de férias. Domingo tem Hyundai HB20, uma Honda Pop juntinhos. Uma Honda Biz, duas super TVs e quarenta prêmios em dinheiro. Título, só dez reais. No quarto prêmio, um Hyundai HB20 e uma Honda Pop. É carro e moto de uma só vez. No terceiro prêmio, uma Biz zero quilômetro para economizar no combustível. E mais, duas TVs gigantes e quarenta giros de quinhentos reais. Rondon Cap, contribua com as APAI e Páticepe. Um dos prazeres da vida é comer. Vem pra La Brasa, hamburgueria gourmet. Hambúrguer monstruoso, suculento e saboroso. O seu paladar nunca provou nada igual. La Brasa, o melhor delivery pensando em você. La Brasa, o verdadeiro sabor é La Brasa. Se vai construir ou reformar o endereço certo é na PNAC Materiais para Construção. Onde o seu dinheiro rende mais. Aproveite os preços baixos que preparamos pra você. Somente à vista e enquanto durar o estoque. Top 10 da PNAC é assim, cheio de ofertas. Na PNAC, seu dinheiro rende mais. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, coisas boas com você. Já estamos de volta com o nosso Partilhar. O nosso WhatsApp segue na tela, 99911-4456. E você? Sai tomando seu café, acompanhando, partilhar. Que coisa boa, né? Ou tem uma galera aí que ainda está se preparando pra ir trabalhar. Porque muitos vão trabalhar um pouco mais tarde, né? Geralmente entram aí no trabalho 8 horas. Como nós moramos numa cidade pequena, graças a Deus não vai precisar ficar aí 2 horas, né? Em ônibus, enfrentando trânsito. Então, na grande maioria, muitos saem de casa 7,50. Porque quando eu entrava 8 horas no trabalho, eu saía de casa 7,50, meu diretor. 7,50 era o tempo suficiente que dava pra chegar no trabalho, né? 8 horas, por aí, tá? Mas, enfim, você que está aí já saindo de casa pra trabalhar, mas assim, né? Doido pra ficar aí acompanhando, partilhar. Vá, meu querido, vá trabalhar que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, né? Uma ótima terça-feira de trabalho pra você, tá? Meu diretor, vamos então acompanhar como que isso está acontecendo, né? Que mesmo com a pandemia, os agricultores veem a produção aumentar após o emprego de tecnologia na propriedade. A tecnologia a favor aí do produtor. Como isso pode, gente, acontecer? É o que nós vamos ver agora com ele, Joel Jonas. Nossa equipe percorreu cerca de 12 quilômetros para conhecer uma pequena propriedade rural, que é destaque na produção de leite em Vilhena. Com menos de 2 hectares, a Demir começou a desenvolver atividade em 2016. Aqui não tinha nada, né? Quando a gente chegou aqui não tinha nem pasto, nem casa, nem cerca, né? A gente teve que começar do zero. Isso aqui é um projeto de assentamento, então a terra foi distribuída e teria que ter mais algumas políticas públicas aí que nunca chegaram e a gente teve que se virar meio que por conta. A gente começou com a produção com duas vacas, né? Foi o que restou, né? Depois do investimento que a gente teve que fazer aqui. E aí depois acessamos o Pronafia, através da Emater, né? O pessoal da Emater. Veio visitar a gente aqui e acessamos o Pronafia e conseguimos comprar mais quatro animais. A gente tinha uma produção, na época começamos com 40 litros de leite, aí depois já veio essas quatro vacas, já aumentou um pouquinho. Depois fizemos também o Pronafia jovem, eu tenho três filhos, né? Os dois mais velhos já podiam acessar, a gente fez. Compramos mais sete vacas. E aí depois disso a gente entrou num outro projeto de transferência de tecnologia, que é o projeto Balde Cheio, que aqui em Vilena foi contratado pela Prefeitura, pela Secretaria de Agricultura do município, né? Os técnicos foram contratados, então a gente não paga por isso, normalmente é pago, mas aqui não. E aí a gente começou a trabalhar a questão do melhoramento da pastagem, da suplementação dos animais, melhoramento genético, que a gente ainda não tem resultado disso, né? Estão nascendo as crias agora, então vai levar ainda mais um ano ou dois para a gente ter esse resultado. Mas só com o melhoramento da pastagem e o melhoramento da suplementação, a gente já chegou, já estamos chegando aí a uma produção de 300 litros por dia e até o final do ano a gente tem aí uma expectativa de atingir os 400 litros. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Vilena se destaca pela maior produtividade por animal. E a Demir, que trabalha há mais de 22 anos no ramo, tem a resposta para esse grande feito. Devido ao nosso solo aqui ser um solo mais pobre do que os outros, do Coniçu aqui, da maioria do estado, então é necessário um investimento em correção e adubação de solo, tá? Uma vantagem que a gente leva é o clima, o clima de Vilena aqui é o mais ameno de toda a bacia amazônica, né? Então nós temos aqui um regime de chuva, é igual a todo o restante da bacia amazônica, tem calor também, mas a temperatura média aqui de Vilena, todo mundo já sabe, é em torno de 23 graus, né? E a água também é de excelente qualidade, que a gente hoje, eu sei bem o quanto tem importância, né? Na produção, a água de qualidade para os animais. Então a gente aprendeu tudo isso aí, é sombra, água, capim de qualidade, suplementação na hora certa, anotar tudo o que se faz com o animal para ele poder, para você poder ter um bom resultado no final, por exemplo, cada medicamento que a gente, o vacina que a gente fizer, a gente anota, para que poder, você dá condições para o animal para ele poder te devolver isso, entende? Porque é como a gente também, a pessoa, o trabalhador só produz em boas condições, né? Hoje as empresas estão focando muito nessa questão de oferecer condições, às vezes até parceria nos lucros com o funcionário que é para ele produzir melhor. O animal não é diferente, você não estressa, oferece tudo o que ele precisa e ele retribui com alegria. A boa produção de leite na propriedade do Ademir é reflexo da assistência técnica prestada pela Emater. Para Poliane, o emprego correto das tecnologias fazem toda a diferença. Ele é um privilégio para qualquer extensionista, a família inteira, né? Quando nós chegamos aqui, tivemos o primeiro contato, eu me lembro que foi na mesa ali da cozinha dele, ele tinha a produtividade de 40 litros ao dia. E eu falei para ele bem assim, quanto que o senhor gostaria de ter? E ele falou bem assim, eu gostaria de chegar a 100 litros, né? E como ele já comentou, a estimativa até o final do ano é para 400 litros, ou seja, 10 vezes mais daquilo que ele tinha de produtividade, é o nosso primeiro contato. Então, assim, é um orgulho imenso ver o avanço, mesmo, vale ressaltar, durante uma pandemia, né? Porque nós enfrentamos aí uma pandemia de quase, né? Acho que mais de dois anos e acredito que esse primeiro contato nosso foi em 2018, né? Nós estamos aí em 2022, quatro anos depois, e com dois anos de pandemia, mesmo assim, ele teve esse avanço. Eu digo sempre que nós estamos numa equação, menores espaços, menores custos, é igual a maiores produtividades. Então, quando nós conseguimos fazer essa equação de menos que menos para ficar mais, parece meio diferente desse resultado final que nós temos com o seu ADMI. Nós temos hoje menor espaço, menores custos e uma produtividade bem maior. Esse aqui é o desenho daquilo que é em matéria como assistência técnica, que é de resultado final para o agricultor familiar dela. Posso afirmar com certeza que se não fosse por isso, hoje a gente teria abandonado a atividade, a gente já teria quebrado. Porque não tem, chegava, todo ano chegava essa época, a gente perdia animais, né? Os animais morrem por causa, isso é a realidade da nossa região geral, pode, o Idarom pode confirmar isso. Você vai lá no obituário lá e vê a quantidade de, segundo os próprios técnicos do Idarom, chega a aparecer que é uma epidemia de alguma doença, mas não é, são animais morrendo de fome. Ou por causa de alguma doença que foi adquirida por causa da imunidade baixa devido ao escório corporal baixo. E aqui a gente, agora, graças a Deus, nessa época é a época que a gente mais produz leite, no período seco. Mantém a produção e aí a gente tem tudo sob controle, porque quando está chovendo, às vezes chove demais, isso gera estresse no animal, a lama, isso gera estresse na própria pastagem, por causa de muita chuva, às vezes atrapalha o crescimento. Agora, nessa época, a gente tem o controle de colocar a água na quantidade certa, adubação na quantidade certa, então fica tudo mais fácil de lidar. Tem um custo, lógico, é tudo isso, mas é tudo calculado. Outra questão desses projetos de transferência de tecnologia é que se leva muito em conta a gestão, né? A administração. A gente leva tudo anotadinho, tudo certinho, para saber quanto está ganhando e se está ganhando, se está tendo prejuízo, é importante anotar tudo para saber disso. Então, posso ser, cravar aqui, que se não fosse por esses projetos de transferência de tecnologia, a gente já teria abandonado a atividade, como muitos a gente vê acontecendo por aí. Que bacana, né? Nossa, adorei a matéria, parabenizar o Joel Jonas, muito bacana mesmo, né? Está aí a tecnologia a favor do agricultor e do produtor rural, muito bom mesmo, né? Usar com inteligência, sabedoria, né? Gente, olha, dando continuidade, falar da Interface Net, meu diretor, é, está precisando de velocidade aí, está passando raiva, já sabe, então, Interface Net para você, veja. A velocidade que você merece, que chega via fibra, entra é o que promete, é banda larga de verdade, é via fibra net, é Interface Net. Sua melhor conexão, que não te deixou na mão, é banda larga que não para, sua verdadeira internet, é via fibra net, é Interface Net. Interface Net, quer a melhor internet, vem para a Interface Net. Interface Net, é simples assim, entrega o que promete, a verdadeira internet, banda larga, Interface Net. Está aí, assine já a Interface Net. E para a gente finalizar em grande estilo, falar da Magras, é um lugar que oferece emagrecimento saudável e estética de resultado, veja. Quando eu cheguei aqui na Magras, eu estava pesando 86 quilos e 700 gramas, agora estou com 71,8 quilos, perdi quase 15 quilos. Eu posso dizer com toda certeza, funciona, você consegue emagrecer. Se você está com dúvida ainda assim, vem aqui na Magras, faz uma visita, você vai se apaixonar. A Magras foi essencial na minha vida. Ai, eu me sinto linda, poderosa, maravilhosa. Antes eu nem conseguia olhar no espelho, agora eu amo. Toda vez que eu passo, eu olho o resultado e acho incrível. Está aí, em Vilena, Cacoal e em Jiparamá também, Magras. Emagrecimento saudável e estética de resultado. Bom, gente, chegando ao final do nosso partilhar, já te desejando aí mais uma vez, né? Uma ótima terça-feira, um dia maravilhoso. Olha, a programação local, ela continua 11 horas com o programa Branca Livre, tá? Que segue aí até as 13 horas da tarde. Às vezes o Joel Jonas apresenta, às vezes o Elton Bittencourt apresenta, mas você sempre vai ver os dois, né? Sempre aí no comando do programa Branca Livre. É onde eles vão aí ler a sua bronca, correr atrás também, né? Da sua bronca, de respostas, né? Aí do poder público aqui da cidade de Vilena, tá bom? Então não perca não. Hoje, 11 horas, tem Branca Livre aqui na programação da TV Alamor da Vilena, tá? E aí, qual foi a música que a gente escolheu para finalizar hoje? A gente não. Foi eu que escolhi? Ah, eu não aguento mais ouvir essa música na internet. A gente é muita gente, né? A gente é muita gente. É só você. Gente, eu não aguento mais ouvir essa música na redes sociais. Você tá doido, meu amigo. É sério. Você entra nas redes sociais e só dá essa música. Almeida. Almeida. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso lado acabou. Já foi Deus pra mim, eu vou meter o louco. O quê? Só um pouquinho, tem a parte, a melhor parte aí que tá super alta. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. E os teus pais já me aceitem pra casa Já que não posso viver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você